Hoje é day off da minha preparação, hoje vocês vão ficar sabendo como que funciona o cardápio de day off e como funciona o cardápio convencional dos dias de treino. Agora a faixa rosa acabou, o jubileu o Bruno tá aposentado. Mas uma coisa que ele tem é os bíceps, afinal, olha o tamanho do braço do homem, aí quando você aperta aqui, a fisionomia já muda. Pra soltar as pipicondilitas, agora como é que faz isso daqui no homem desse tamanho, sem mobilidade? Se o físio não tiver força, fecha as cotoveiras. Do nada, fala rapaziada do canal Integral TV, se liga só. Hoje o braguinho vai fazer uma visitinha aqui, hoje é day off da minha preparação, Então hoje vocês vão ficar sabendo como que funciona o cardápio de day off e como que funciona o cardápio convencional dos dias de treino. Vou falar mais ou menos uma comparação no dia de quadríceps, por exemplo, que o meu carro é bem alto. Então pra deixar aí o músculo bem cheio durante esse dia. Mas hoje, primeira refeição, ó. Tem neném em casa, moleque, é que é assim, filho. Então hoje, primeira refeição, 300ml de clara de óleo, eu opino em pegar pasteurizado, não vou mostrar porque não estão patrocinando, tá ligado? Sempre, só pra não perder o costume. Exato, 300ml de clara, mais 60g de aveio, então hoje é o dia que eu passo bastante fome. E nos dias convencionais são 8 refeições, incluindo ali o shake pós-treino, que sempre tem carboidrato. E hoje são feitas 5 refeições apenas e a última também não tem carbo. Só pra o pessoal de casa ter uma noção, a gente tinha marcado um vídeo pra fazer da sua refeição livre, né? Exato, e aí o que aconteceu? Aí você já chegou braguinha, mudança de plano. Mudança de plano, hoje não vai ter refeição livre, acho que ele quer puxar mais um pouco até a próxima semana. Então, o próximo dia, hoje é quinta-feira, o próximo dia de day off será na segunda-feira, são 3 pra 1. Então, muito provavelmente na segunda eu vou estar fazendo essa refeição livre, ele pediu pra eu puxar um pouco mais. Então é isso, o que ele manda a gente a carta, a gente faz todo o planejamento, então não seria diferente. Então hoje vai ter essa mudança de plano, normalmente nesse dia eu teria essa refeição, a terceira, que eu posso trocar pela quarta, livre. Do que eu tiver afim de comer, não uma refeição que eu me mate um dia inteiro de comer refeição livre, não. Só naquele momento, saciou, acabou interrompendo a refeição. Então hoje, bora. Primeira refeiçãozinha, trazer os M.A. de claras. Naquele modelo, que deve estar uma delícia. Passou um pouquinho. Proteína extra. É de manucopo, né, quando fica na sobra no copo. Ave Maria. 60 gramas de aveia, Bruno. 60 gramas é com uma pessoa, né, tipo, que tá em dieta, que comum comeria, né. Comum comeria, exato. Então imagina você com o tanto de massa. É pra você ter ideia, um shake pós-treino que eu faço dia de refeição, dia de carbô, do treino de quadríceps, o cardápio. O pós-treino, imediato pós-treino, eu tenho 150 gramas de aveia com 80 gramas de whey. Então, cara, é mais que o dobro do que essa refeição aqui. Então, por exemplo, na primeira refeição do dia de perna de quadríceps, por exemplo, eu teria 300 gramas de carne bovina na primeira refeição. Mais 150 gramas de aveia, então seria quase três vezes mais essa quantidade que eu tô comendo hoje. Então, pra vocês terem uma ideia, que dia de carbô abaixo, dia de off, aliás, day off, realmente o carbô é bem baixo, já que eu não tenho gasto calórico. Então, eles baixam a caloria nesse dia. Então, é isso, vamos finalizar essa primeira parte. E ainda depois daqui tem um fijozinho, né, Negão? Soltar, né? É isso, tá, rapaziada que tá aí. Vai dar uma liberada, né? Ah, vamos, né? Faz parte, né? Olha lá, ele. Então, hoje vamos fazer uma liberação com o velho Richard. Pra quem não sabe, o Richard me acompanha desde que eu mudei pra São Paulo. Ele que é meu fisioterapeuta, é quiroparxista também. Então, ele cuida de tudo, previne todas as lesões. Sempre tá, Bruno, é uma marca, vem aqui. Pra gente tá deixando o físico da melhor forma possível, pra que tu tenha uma produção melhor durante os treinos. Então, hoje, ontem eu já cheguei de viagem, falei, Richard, tem vaga? Tem. Então, hoje, uma da tarde, a gente vai tá lá. A gente vai sair daqui correndo, a gente tá meio que atrasado. Faz essa refeição, corre pra lá, mostra realmente o que a gente tá fazendo dentro dessa preparação junto com o Richard, fechou? Uma vez por semana, você vai? Uma vez na semana, só que agora ele quer que eu vá duas vezes, pra manter essa minha performance de treino bem durante toda a semana. Então, ele que realmente entende dessa parte, a gente vai acatar. Duas vezes na semana, a gente vai tá no consultório dele, fazendo todo esse trampo. Ó. Ah! Ah, moleque, reguado. É isso. Pra alongar a perna, tá? Cheguei a pegar, né? Depois dessa refeição, você vai lá no físico e depois do físico, você já tem o almoço. Na segunda refeição, eu tenho 70 gramas de whey com 20 gramas de glutamina. Beleza. O humor tá excelente. Caraca, 70 gramas de... De whey com glutamina. E aí, depois? Aí, depois vem a terceira refeição, que vai ser 300 gramas de frango ou carne magra, que eu normalmente escolho patinho, com 200 gramas de arroz. Aí depois vem a quarta refeição, que é a mesma coisa, com 200 gramas de arroz ou patinho ou frango. E a última refeição, 12 gramas de arroz e Jesus pra dormir o sono. Nossa, e aí você tá fazendo carbo baixo, teoricamente, só nesse dia? Só nesse dia off. Daí, é, nos outros dias convencionais, comparado à última, na semana retrasada, ele já baixou bastante a caloria. Mas, assim, continuo treinando com uma boa performance, também sempre vou dando feedback pra ele. Se tá caindo muito rendimento ou não. Mas, comparado, mano, aos outros dias, esse é o dia que eu mais passo fome. Assim, como baixar de furiosa, pra poder saciar a fome. E salada, ele deixa à vontade? É, furiosa é livre. Agora, legumes, por exemplo, se tiver refeição com legumes, ele coloca a quantidade. Não é livre. E aí você faz uma mistureba, um monte. Uma misturebinha aqui. Vamos ter que pedir um patrocínio também de panela, né? Que essa aqui não dura dois dias. Isso é a fake news total, isso aqui. A panela que não grusa. Mas, seis vezes que eu uso ela aí. Só uso com colher de pasto, pra se fosse, né? É, porque o pessoal fala que tem que ser assim, né? O pessoal de casa que já passou por isso. Deve estar saboroso, hein? Nossa, uma convidativa. Delícia. E aí, só salzinho, Bruno? Não foi nem um temperinho. Não, eu não gosto muito do ovo de mais temperinho. Só um salzinho mesmo. Com esse... One Coffee. Como é que é? One Coffee. One Coffee. Boa, né? Oi! 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 Vou botar aqui o BlackBell aqui, por favor. Tá ligado com isso aqui. Essa faixa rosa. É a mágica, é a mágica, né? Não, agora a faixa rosa acabou. Jubileu o Bruno, tá aposentado. Guardado. Tá guardado? Olha o que o pai tá comendo. Ovo. Tu gosta de ovo? Tu gosta de ovo? Vem cá, rapaz. Cadê a benção? Você já começa no cardio, né, Bruno? Ai, caralho. Ainda tem uma hora de cardio hoje. Que escada. Só na manhinha, né? Que o joelho dá uma grimpadinha, né? Pra ficar a qualidade. É o único cara que me dá beijo no rosto. Quer ver? Vou de casa. Alô, né? Olha esse cara. Que é porque ele não passa na porta, né? Viu? É o único que me dá beijo, porra. É, salve. Fala, pessoal. Hoje é dia de atender esse homem aí, velho. Será que é morando aí? Bora. Agora, você tá apertadinho aí, velho. Moleque, o bagulho tá... Tô dando com frio. Eu tenho que dar mais a confiança, gente. Não, mas, irmão, você não tá, tipo, caderno de avião. Você não entra não, velho. E se for naquelas cadeiras que vem na primeira, né? Porque às vezes a gente já acha que a primeira é melhor. Mano, mas tem uns que vem com a separação assim, mano. Que eu não tenho como vir assim. Quando ele começa, eu venho calado. O bicho já tá roncando. Tá dormindo aí, velho. Rapaz, um boy desse me me alisando, meu amigo. Ô, Richard, essa história aí do atleta sofrer, você não vai matar o Bruno aqui hoje, não? Não. A minha intenção, como profissional, o pessoal tem que lembrar que liberação miofacial vem derivada da fisioterapia e serve pra tratar os atletas e os clientes. Então, não é pra sentir dor. Por que que sente a dor? Porque o ponto gera uma inflamação. Então, por exemplo, ao passar no vasto, existem, sim, alguns pontos tensionais. Só que a minha intenção não é fazer ele sentir dor. Porque a partir do momento que eu pressiono muito forte, ó, ele sente dor. Isso já é uma resposta do organismo querendo proteger ele. Se eu faço ele sentir mais dor, mais inflamação eu faço no meu cliente. No caso aqui, que é o Bruno, que ele não precisa sentir essa dor. Então, é contraindicado. Os artigos científicos hoje já mostram que a liberação miofacial, ela tem um peso a ser realizado. Então, a gente gera uma pressão que é de acordo com o feeling do cliente. E a gente vai tratando, lembrando sempre, é um tratamento, não um objetivo de fazer ele sentir dor. Algumas vídeos aí, eles viralizam, viralizam por causa dessa constante dor que os clientes acham legais. Só que isso não é indicado. É contraindicado. Então, o Bruno pode falar melhor, ele não vem aqui pra gritar de dor. Ele vem pra tratar. Certo, Bruno? Exatamente. É um diferencial de quando eu comecei a trabalhar com risco e eu sempre vinha de sessões. Caralho, mano. Tinha dias que eu saia com febre. Eu passava um, dois dias com febre devido ao tratamento que eu fazia. Quando eu cheguei nele, a primeira coisa que ele falou foi isso. A intenção aqui não é te machucar, mas ainda é tratar o que a gente tem. Então, a partir do feeling que eu tava dando, ele sentindo ali no feeling durante as sessões, ele ia dosando. E é um tipo de tratamento que a gente vem fazendo que vem melhorando muito a minha performance. Então, essa parada de ficar vindo e sofrendo era um bagulho que eu tava até traumatizado. Pô, vai ter fisioterapia, eu já vou sair doente, eu vou ter que ficar, mano, um dia inteiro de repouso porque vai me dar febre. Então, isso aqui com ele não existe. Ó, o Bruno tocou num ponto interessante. Se você faz qualquer tratamento de saúde e sai com febre, algo tá errado. Ele tá vindo tratar, não piorar. Então, de vez eu melhorar a performance dele, ele vai sair mais tempo de tempo de não treino. Isso não tem nexo. Então, lembrando, ele tem que sair daqui melhor a ponto dele falar Richard, eu posso ir treinar? Deve treinar, porque o corpo ele tá mais leve, as fibras estão mais relaxadas e com isso ele pode desempenhar todo o treinamento dele sem nenhuma restrição. Certo? Então, fica essa dica. Liberação miofacial não é um show, é um tratamento e você precisa estar apto, ter cursos adequados, estar perto de um profissional que entenda o seu caso porque o Bruno já tá há sete semanas aí da sua preparação e agora a gente entra no processo de lapidação. Quanto menos dor ele sentir, melhor vai ser os treinos dele, melhor vai ser o físico que ele vai apresentar lá no palco porque a gente espera que ele busque tanto essa vaga pro Mr. Olimpia e represente tão bem o Brasil lá. É isso aí, vamos embora buscar. A gente vai trabalhando o ganho de amplitude muscular e liberação articular. Como o Bruno tem um dorsal bem vasto, eu consigo literalmente fazer a pressão, estabilizar e aqui eu vou fazendo todo um trabalho de ganho de mobilidade usando o meu quadril. a gente percebe que ele não muda a fisionomia. Lembrando que ele não precisa sofrer ao extremo. Tá até dormindo, né? Pra guixar de camomile, né? Isso é resenha demais, bicho. Mas uma coisa que ele tem é os bíceps. Afinal, olha o tamanho do braço do homem. Aí quando você aperta aqui, a fisionomia já muda. Pra soltar as hipocondilitas... Olha o meu botox. O botox que não tem mais, né? Esse botox aí já venceu, viu, filho? Por isso que eu tô botando a mão. Tem que tu careca, sem botox aí não dá. Olha. Aqui a gente faz um trabalho de ganho de liberações do tendão, ó. Vai estendendo o braço do homem. Isso, voltou. Estende. Voltou. Estabiliza o tendão do bíceps. Voltou. Abaixou. Então, ó. Aqui a gente faz o teste. Vamos ver a amplitude dele. Então, o Bruno não teria problema nenhum pra fazer um desenvolvimento por trás da nuca. Apesar de não ter tanta necessidade. Não sei nem se tá no protocolo de treino dele. Mas a mobilidade que é o principal. Por quê? Além de aliviar as pressões articulares, diminuir os riscos à lesão, ele precisa pousar. E pousar com 135, 140 quilos não é fácil, né? Foda. Aí, jovem. Relaxa as pernas. Deixa bem solto. Solta bem. De pé agora, bicho. Pra fazer em qualquer atleta baixo de 100 quilos, isso é moleza. Agora, como é que faz isso daqui no homem desse tamanho, sem mobilidade? Se o físico não tiver força, fecha os cotovelos. Puxa o ar. Solta o rosto. Aê, bicho. Ai, gostoso. Saiu mole, mole. Molinho, molinho, molinho. Vamos dar uma olhada dali? Seu físico. Esquece o posterior. Segura. Segura. Essa pose é nova. Essa pose é nova. É amigatória? Essa daí é cloberal, hein? Essa daí espanta o adversário. Aê, aê, aê. Ó, abdômen. Gostinho, meu sinalzinho. O viral, o viral do Pedro. É isso, Bruno. É isso, rapaziada. Agradecer esse aí, meu querido. Mas lembrando, o Bruno tá sete semanas, vou agendar mais sessões com ele, porque agora ele não pode falhar. Agora os atendimentos, eles aumentam a intensidade, aumentam o número de sessões semanais. Por quê? Porque agora é sete semanas, não pode errar, ele tem que dar o melhor dele. Certo, bicho? Bom, valeu, obrigado demais. Rapaziada do canal, espero que você tenha curtido esse vídeo. Não, a gente não terminou. Eu vou filmar você lá na sua cama ainda. É mesmo? Beleza. Tem que comer ainda, né? Rapaziada, se liga só. Chegando agora aqui em casa, tô indo pra minha segunda refeição. Como eu tinha dito pra vocês, a segunda hoje é 70 gramas de whey. Acabei colocando um pouquinho mais de iso-hidro-x. Então, finalizando a segunda refeição, acabamos de chegar da Fisio. Fizendo todo esse trabalho que vocês acabaram de acompanhar. E a intenção desse vídeo de hoje é trazer um pouco mais de informação. Pô, o que ele faz no dia off de treino? Se as calorias são maiores ou menores? Então, vocês puderam acompanhar também essa parte de cardápio. E a gente vai trazer mais conteúdo desse sentido pra vocês. Então, deixo no comentário o que vocês acharam desse vídeo. O que vocês querem ver nos próximos vídeos. que a gente vai tacatando a opinião de vocês e trazendo aqui pro canal. Demorou? Tamo junto e até a próxima.